Galera, atualizou o Bluntz D6 finalmente e chegou o novo herói com mochila a jato, a Rosália E é extremamente poderosa até onde eu tô vendo aqui pela imagem, né? Tem uma mochila a jato, pô, uma arma laser, eu falo, não, é poderosa, tem que ser, né? Laser, granada, tudo Se tem mochila a jato, deveria voar, se não voar, então é enfeite Do que mais você precisa, falou aqui, né? Aí você pode ver, gente, chegou um mapa também novo Um modo de equipe contra boss, beleza? Novo evento, no caso, na equipe, desafio dos chefes Batalha contra chefes em uma série de ilhas com a sua equipe, blá, blá, blá Várias outras paradas de funcionalidade de um editor de mapas Em missões também chegou E é isso, tá? Então a principal aqui, no caso, é a Rosália, beleza? Vamos então comprar ela aqui o mais rápido possível Que no caso seria essa daqui Que custa 5 mil cash monkey Então compramos A Rosália faz tudo Então ela é meio que uma faz tudo mesmo Vamos ver a evolução dela máxima, né? Como é que ela vai ficar, deve ser da hora E vamos dar um play aqui, então, iniciar o mapa inicial Tá bom? Ó, posicionar ela então aqui Opa, é uma plataforma do nada Da hora Ah, ela fica próxima à plataforma Entendi Então, e aí, o que acontece com ela agora? Vamos ver se ela faz alguma coisa diferenciada aí É, eu tiro em um laser O barulhinho é interessante O disparo Lembra o Blooms 3D Com certeza Na verdade, lembra O modo Dos fantasmas lá, né? Que tem destruído fantasma Com arma laser e tudo mais O barulho E ela já começa com essa habilidade aqui, né? Que eu ativei logo de começo Já amansalando Mós mísseis Mó quantidade de mísseis Absurda Beleza Vou acelerar um pouquinho essa situação aqui Não acho que ela vai conseguir segurar por muito tempo Vou mandar pro nível 10 logo de uma vez Olha aqui, ó Podemos ver que a mochila jato dela Já ficou melhorada No caso tá mais potente Ela voa também Ela tá flutuando aqui, ó Ela girou no ar do nada Vocês vão ver ela girando Acho que ela vai girar a qualquer momento Eu espero Gira, gira, por favor Gira Quero ver ela girando devagar É, não gira no momento Aí depois ela tira também a orb de energia do nada Do nada ela lança Olha lá a orb de energia Carrega a arma E lança essa orb de energia Jogou de novo Vamos ativar isso daqui Que eu não sei o que que é Talvez seja tipo armadilha Isso daqui é a mochila Não, ela voa mesmo Ela voa Ela tá atacando tudo ali Vou mandar mísseis também Cara, que da hora É muito poderosa Mas eu tenho que testar ela Versus os outros heróis Pra saber qual é o mais poderoso Será que ela é mais poderosa que os outros? Ou não? Por enquanto Tá dando certo Mas Tô duvidando muito Que vai durar muito tempo assim Qualquer momento Pode piorar a situação ali Da defesa Vou jogar uma armadilha dessa aqui Pra ver o que vai acontecer Até o momento nada Ele não fez nada Armadilha Explodiu Sei lá quem Ela desapareceu aqui Os balões começaram a conseguir passar Então eu preciso Colocar uma ajuda pra ela Mas eu não queria fazer isso Juro pra vocês Realmente eu não queria colocar nenhuma defesa Pra ajudar Apenas ela nível máximo Até onde consegue ir Eu vou fazer isso então Vou colocar ela no nível máximo Até pra ver até onde vai Colocar aqui ó Cinco vezes de dinheiro ganhado E vou aumentar aqui O nível dela o mais rápido possível Essa vai ser minha estratégia Vou colocar armadilha Disparos Deu bom Melhorar ela mais ainda Aqui no ataque Pronto E agora? Cadê? Isso aqui é o que? Eu mudei a habilidade dela? É isso? Ah! Ela tá tirando granada agora Gente, pra balões pequenos Eu acho que acaba sendo melhor Opa! Ó, o balão preto Ela não consegue pegar Desse jeito aí que tava Deu ruim É, deu ruim Tô perdendo muita vida Isso aqui eu já não sei o que que é Eu posso mudar a posição dela Talvez aqui nessa posição Seria melhor, né? Colocar ela em cima da base Pronto Agora vamos mudar pra granada Que eu acho que Acaba causando muito mais dano, né? Caraca! Eu não sabia disso Não fazia ideia Então ela tem dois modos aqui Modo granada Aí tem esse modo aqui Que deu ruim agora Mas tá indo bem Tá indo bem Fazer esse upgrade Mais dois Tá disparando mais rápido Deu bom demais Agora vamos só melhorar aqui A habilidade Acho que eu vou colocar uma base aqui Pra ajudar ela Uma vila Uma vila pra Pra ela poder destruir qualquer coisa Entendeu? Essa vai ser a estratégia Opa! Opa! Granada! Vou perder! Vou perder, gente! Não dá! Com ela sozinha vai ser difícil Vai ser muito complicado Vencer Duvido Parece que ela destrói Agora com a bomba também Os balões pretos, ó Ficou top agora Não, é claro, né? Coloquei a vila Esqueci disso, gente Claro que ela tá destruindo Com explosão A vila também faz destruir Os balões pretos Com explosão Agora entendi O que tá acontecendo Então tá ótimo Deixar a explosão dela mesmo E tá bom demais Vou aumentar ainda mais os ganhos Quero deixar ela em nível máximo Pra ver se ela consegue chegar longe Vamos ver se ela consegue Eu não quero colocar outro macaco pra ajudar Então eu quero realmente tentar É... Fazer ela ficar em nível máximo logo Vou melhorar ela com certeza depois Dar uma ajuda Com o alquimista Caso chegar a um desafio Que ela não consiga parar Mas a ideia é Realmente testar Até que rodada ela consegue chegar De boa Eu não lembro os outros Até que rodada eles chegavam Eu vou tentar ver aqui Se eu encontro Eu vi que ela reage Com um laser diferente Ela joga pra trás O Moab Eu não consegui mostrar pra vocês Agora o Moab Enxergando Só sei que com o laser Ela causa mais dano Pelo que parece A Moab Até onde eu vi Não tenho muita certeza Eu vou mostrar pra vocês De novo Quando eu aparecer aqui Vou fazer logo ela Nível máximo O mais rápido possível Vou jogar algumas caixas Aqui, ó Vou jogar algumas Pra variar Dessa forma Vou fazer ela O nível máximo Pronto Agora sim Essa daqui Ela transformada No nível máximo Claro que eu vou mostrar Pra vocês No modo sandbox também Pra revelar A forma dela final Tipo ela Antes e depois Eu quero fazer isso Entendeu Então vai ser a estratégia A estratégia E sim Tá muito mais poderosa Muito, muito mais Vou pular alguns rodadas Só pra ver se ela consegue segurar E chegar logo O Moab Diferenciado aí Porque vai ajudar muito Vou mandar esse dronezinho Aqui que eu não sei Pra que serve Ele explode só E leva Balões Pelo que eu tô vendo ali Que aconteceu, né E já era Olha aí o Moab Nossa Nem ele aguenta mais O Moab azul Não aguenta de jeito nenhum Mais ela Não adianta Pode mandar mais balões Em quantidade Que ela consegue segurar Mas esse Moab azul Não vai peitar Olha, já era Evaporou Ela é muito poderosa, cara Muito poderosa Tá louco Vamos ver agora Eita, eita Deu ruim Quase deu ruim Por pouco deu ruim De verdade Agora vamos manter Só o farmzinho Pra ver até que Rodal dela consegue chegar Sem precisar de ajuda É claro que aqui Vai precisar de alguma coisa Eu acho, hein Não, não precisou Boa, boa, boa Vamos acelerar um pouquinho Então isso aqui Você vê que vai passar Eu ativo Vou ativar alguma habilidade Opa Ia passando já, hein Quase deu ruim Por pouco Calma, eu tenho que ver Se ela vai ser melhor Utilizando laser Contra a Moab Com certeza Contra a Moab Ela consegue fazer estrago Olha lá Realmente Mas os outros balões pequenos Como que eu vou dar conta Não tem como, né Olha lá Nossa E agora Pegou Jogou pra trás Vocês viram isso? Esse raio que ela soltou Tá louco Brabíssima Agora vamos fazer mais o seguinte Colocar um alquimista aqui Pra ajudar Pra dar aquela força bruta Ó, desse jeito Ele não causou dano Praticamente nenhum, né Ao Moab Então ela que vai fazer A maior parte Por exemplo Laser aqui Ele causa muito mais Quantidade de dano Aos Moab Não tem jeito Isso foi realmente verificado Por mim agora E no momento Eu acho que ela vai chegar A ter uma rodada alta Até 80 tá bom já Mas Duvido que ela consiga derrotar O O Bad Eu acho que não Talvez sim, né Ó, os mísseis Os mísseis são bem poderosos também Eu posso usar eles Posso usar as bombinhas aqui Ó, já grudou Eita, ela grudou A bomba Ela gruda no Moab, cara Agora que eu fui ver Que da hora O book A gente vai testando junto aqui Porque eu não gosto De ficar lendo lá E pra saber de tudo já Não Prefiro saber das coisas Vou jogar Pra vocês verem Ah O robozinho Grudou em um lá Que já explodiu Aí deu ruim De vez Vamos pular algumas rodadas aqui Pular algumas rodadas Se der ruim Se eu ver que vai Vai dar cagada Eu tiro Mas parece que quanto mais balões Mais poderosa ela fica Realmente, ó Quanto mais balões Mais braba ela fica, cara Que isso Tá louco Não faz sentido isso aí não Rosália A Rosália tá louca, gente Tá destruindo tudo Vamos mandar os mísseis Tá quase no Zong Quero ver o Zong Contra o Zong Talvez ela faça um estrago Terrível Vamos usar logo essa habilidade Aqui pra fazer a limpa Não vai dar ruim Mísseis Nossa Chamei os mísseis ali Ó Vou grudar agora Grudou, grudou Ó lá Explodiu Cara, ela tá muito poderosa Demais Claro que O Alchemist Tá dando suporte Mas Ela por si só É insana Não tem jeito Pula mais uma rodada E na próxima Já vem o Zong Depois dessa daí Vamos ver Ah, a bomba Grudando Ah, já grudou Explodiu na mesma hora Teve nem graça Vamos mandar então Esse ataque logo aqui Ó Pra fazer a limpa E O mísseis também Ó Os mísseis Tem um Um fortificado Vindo ali Bem rápido E tá tranquilo Ó Posso Posso relaxar de boa Então vamos ativar Os lasers então Já que o fortificado Não quer quebrar Vamos ver se não quebra agora Vamos ver Ha, ha, ha Opa De novo Mudei bem na hora Quase dá ruim Vamos mudar pro laser então Pra ver o estrago Que ela pode fazer Contra ele Lembrando que Esse alcance dela É o círculo pequeno Que é o alcance Do Da plataforma Esse maiorzão aqui O dela já é o pequenininho Aqui assim Coitada Tô brincando Mas vamos Vamos colar uma bombinha Dessa aqui nele Ó, colei a bomba Vai explodir Vai explodir Bom, já foi Já foi Agora os mísseis Ó Fácil demais Que isso Acho que ela aguenta O bad Será? Vamos testar então Contra o bad Eu acho que até lá Talvez ela não consiga suportar Mas ir direto Até o bad Eu posso sentar Mas vamos depois ver Até que rodada Ela consegue chegar sozinha Sem ajuda Essa vai ser a ideia De um vídeo Beleza? E no momento Vamos só mandar aqui Um badzão Pra ver se ela vai segurar De boa Vamos deixar assim Pra ver Vamos lançar esse ataque aqui Que joga muito laser também Uma bomba Pra grudar nele É, vai dar ruim Tô conseguindo Calma aí Tô conseguindo Tá dando certo ainda Tá quase Tá quase Ah, quase nada É impossível ela derrotar Gente Por isso que eu falei Que pra chegar nele Ó Ah, a explosão é melhor? Não A explosão é pior ainda É que o laser Ele causa Uma distraçãozinha Vamos mudar a posição dela aqui Pra ela conseguir Causar mais dano nele Pra ver se consigo Pelo menos quebrar A primeira casca Nem isso Mas é isso então Ela não conseguiu dar conta Mas eu posso tentar Fazer ela Ficar mais poderosa Do que isso Beleza? Tamo junto Até a próxima E falou Fui Tchau